Olá, meu nome é Luisa Gomes de Oliveira e hoje eu vou apresentar para vocês o resultado da minha prática de filogenética para matéria de bioinformática. Bom, eu recebi uma proteína sem identificação da função e nem do organismo. Na prática passada, eu submeti essa proteína a diversos blast-pays, utilizando combinações de matrizes e bancos de dados diferentes. A combinação que eu acabei acreditando ser a mais efetiva é a Borno 62 e o banco de dados NR. Os 10 primeiros resultados são constituídos de 3 felinos, um feliforme, que não é felino, e outros carnívoros. Todos esses alinhamentos apresentam bons valores de identidade, similaridade, cobertura, gap e porcentagem de cobertura de aminoácidos. Bom, eu então coletei as sequências dessas proteínas em formato fasta e montei um arquivo multifasta. E eu então alinhei essas sequências utilizando o Cossol, fazendo uso do Mega. Eu tive uma certa dificuldade em usar o Bioedit para fazer um alinhamento do Cossol. Bom, eu então gerei uma árvore com o modelo de substituição automático, que o Mega selecionou, que foi o Poisson, e nenhum teste de Bootstrap. A topologia da árvore foi essa, com a proteína que me foi dada em um grupo monofilético com os 3 felinos, que estavam contidos no arquivo multifasta. E esse grupo, por sua vez, está contido em um grupo monofilético mais externo, com a outra espécie que é o Feliforme. E esse grupo agropeamento maior dos Feliformes, por sua vez, está separado dos outros carnívoros. Eu, então, usei a funcionalidade do Mega, que determina o melhor modelo de substituição, baseado no seu alinhamento. E o melhor modelo foi o JTT mais G. E o segundo foi o JTT. Eu, então, rodei uma segunda árvore fluogenética, usando o modelo de substituição JTT, e fazendo o teste de Bootstrap com 1.000 replicatas. O resultado que eu encontrei foi esse. Como vocês podem ver, a topologia da árvore está diferente. Eu tenho aqui a minha proteína em um grupo monofilético com 2 dos 3 felinos. O Acionix de Batos acabou se distanciando desse grupo. E a Iena também. Bem, a sustentação dos ramos é bem heterogênea, dependendo dos ramos. Tem ramos com boas sustentações e ramos com baixos valores de Bootstrap. Eu não sei, eu fiquei um pouco confusa com a diferença grande que eu encontrei entre a árvore com o modelo de substituição, que teoricamente deveria ser melhor para esses dados, e com o teste de Bootstrap, e a árvore original. A árvore original, para mim, ela faz muito mais sentido taxonômico, né? É muito mais fácil fazer uma afirmação a respeito do organismo, da onde a proteína que me foi atribuída se originou. Olhando só essa árvore, eu falaria, ah, com certeza é uma proteína de um felino. Mas, olhando a árvore com o modelo de substituição que deveria ser ideal e a metodologia do Bootstrap, fica mais difícil fazer essa afirmação. Eu ainda faria, uma vez que ela está num grupo manofilético com outros dois felinos, mas é uma afirmação menos categórica do que se ela fosse originada da árvore original, né? Eu, por curiosidade, eu rodei uma árvore com o modelo de substituição da árvore original, que é Poisson, e teste de Bootstrap. E a topologia, ela foi idêntica à árvore, a essa árvore daqui, né? Que foi feita com JTT e Bootstrap. Então, o que me deixou um pouco mais confuso ainda, mas, enfim, é isso. O que eu diria é que essa proteína, ela veio de felinos, independentemente da árvore que eu esteja analisando, né? A primeira é a original, essa final ou a terceira que eu fiz por curiosidade. Muito obrigada.